A abertura da Semana do Livro e da Biblioteca foi no Salão de Convenções da UFLA. Os 70 anos do cantor e compositor Chico Buarque serviram de inspiração para essa edição do evento. O Chico Buarque esse ano está comemorando 70 anos, então está havendo várias festividades, vários eventos em comemoração ao Chico Buarque pela expressividade da sua obra para a literatura, para a música, para a cultura em geral. A abertura reuniu estudantes de vários cursos da UFLA, além de professores, técnicos e pessoas da comunidade. A universidade se faz com uma formação técnica e profissional, mas é muito importante a formação humanística e dentro da formação humanística a cultura é um dos principais pilares. Então é fundamental eventos dessa natureza. Está de parabéns a equipe da biblioteca que está proporcionando aqui para a comunidade universitária esses eventos durante essa semana e isso só tem a enriquecer aí aos estudantes de graduação, pós-graduação, aos professores e técnicos administrativos da UFLA. A abertura da programação contou com um evento diferente. Foi uma aula show. O professor Igor, que também é um estudioso da música popular brasileira, foi convidado para falar sobre a obra de Chico Buarque. Basicamente, eu trabalho com literatura, sou professor, mas a proposta que eu tive aqui de fazer hoje é uma palestra que não seja para especialista, é uma palestra para apreciadores. Então vai ser quase uma degustação de poesia, literatura e música. Em vez de eu ficar só falando sobre a obra, aspecto teórico demais, mas nós vamos mostrar na prática o que é a obra disso, que é um grande compositor da música brasileira. Só que para ser uma aula show, tinha que ter músicos. E ele chamou logo o 4 de São João del Rei. A gente sempre foi... Todo mundo que vai tocar aqui, eu, o Gabriel, o Boni, a Jéssica, sempre escutamos muito Chico Buarque, desde sempre, desde criança. Então, de certa forma, a gente sempre esteve se preparando, assim, sabe? E aí o Igor, que é o poeta que vai fazer a fala, né? Ele que decidiu as músicas que ele achou que tinha mais a ver com o trajeto das poesias que ele quer abordar. A noite foi cheia de histórias e também de música. A nona semana do livro e da biblioteca conta ainda com várias atividades que vão acontecer até quinta-feira. Nós temos exposições na biblioteca. Dentre as exposições, a gente queria destacar Chico, um pouco de tudo, Chico e o Eu Feminino. E uma grande exposição composta por materiais feitos pelos alunos das escolas de Lavras e região, abrangendo o tema dos saltimbancos, que é a obra infantil de Chico Buarque. O trabalho é aberto para todos, né? E além dessas exposições, nós temos minicurso, filme seguido de debate, outras atrações musicais às 12 horas e às 18 horas durante a semana, um jogo virtual, conforme você mencionou. Tudo isso está à disposição de todos os interessados no site da biblioteca. João do Pé, João do Pé. Obrigada.